O primeiro compromisso, o primeiro teste na realidade, o primeiro treino, os jogadores um pouco cravados. Que extrato que você tira numa partida dessa? Tivizou dois times diferentes, no primeiro e no segundo tempo. Mas o que você viu de produtivo desse tipo? É claro que a gente tem que levar em consideração que a gente está treinando muito forte. Os jogadores estão muito cravados, não é pouco. A fluidez do jogo, até o comparativo físico. O time do Uberlândia está treinando, se não me engano, acho que desde novembro. E fisicamente eu acho que nós sentimos muito. Nós não conseguimos fazer metade do que a gente queria. Mas os conselhos que foram passados tentaram executar. É claro que o calor muito forte, nós não tínhamos profundidade, nós não estávamos conseguindo jogar em profundidade. Mas eu vejo pontos positivos, principalmente quando você perdia a bola mesmo, com a perna pesada, tentando retomar essa bola numa linha alta ou média. Então a gente tem que entender também que nos últimos oito dias corremos mais de 50 km em trabalhos físicos e extenuantes. Então eu vejo que tem muita coisa ainda para ver que a gente pode melhorar. Eu acredito que o gol deles, praticamente uma das vezes que saiu a falta, eles fizeram uma felicidade muito grande na batida, mas é claro que a gente quer ganhar. Mesmo quando a gente joga a bola, a gente quer ganhar. Mas para o primeiro jogo tem muita coisa ainda para ser feita, tem muito entrosamento, é uma reconstrução. A gente precisa entender que essa reconstrução, ela vai ter altos e baixos, ela vai ter dia que a coisa vai fluir, que vai jogar para frente, que vai ter inversão, que nós vamos conseguir pisar na área com mais pessoas. Então devido às dificuldades físicas que nós enfrentamos, e isso afeta a parte técnica, eu acho que não ter perdido foi bom, porque não só estimula, não só você fica com mais confiança, mas principalmente amanhã nós vamos ter o primeiro dia de folga desde o dia 26 de dezembro. Então é muita coisa, é muito treino em cima, são jogadores que estão jogando junto pela primeira vez, eu digo em termos de conjunto, falando em trozamento, ainda está longe. Então nós temos jogadores ainda que estão treinando há sete dias, o Reginaldo treinou quatro dias apenas, cinco dias, quatro, cinco dias. Então assim, tem muita coisa pela frente ainda, eu não posso tirar conceitos apenas de um tempo, foram dois times distintos, então nós sabemos que precisamos trabalhar, sabemos que temos que melhorar, mas é ter calma e passar confiança para os jogadores. Wagner, boa noite. Boa noite. Você falou agora pouco que o time hoje não fez aí metade do que você esperava para esse jogo treino, né? Na metade do que eles podem. Do que eles podem para esse jogo treino. O que você gostaria de ter visto mais e o que você espera desse time todo? Você acha que dá para extrair para essa estreia difícil contra o Corinthians Paulista? Eu acho que a estreia é muito difícil, eu vejo que nós temos 12 dias ainda para melhorar a parte física, para entrosar mais, nós temos outro jogo dia 15. É ter calma, é ter ciências de que podemos melhorar, e jogando em casa a gente precisa vencer. Se não vencer, fazer o adversário passar apertado. Mas a gente tem que entender o contexto físico, o que está sendo a pré-temporada nossa. Então, os jogadores se esforçaram, não vejo má vontade em ninguém, muito pelo contrário, está buscando fazer o que eu estou pedindo. Mas requer tempo, requer paciência. A nossa cobrança interna é muito grande, mas com certeza eu acho que a gente pode render mais sim. E os nossos jogadores têm ciência disso. Aliás, a gente está montando um grupo muito lido, um grupo de homens honrados, que com certeza querem escrever história com a camisa do Botafogo. Wagner, você citou aí de pré-temporada. Eu queria que você falasse até que ponto a pré-temporada que você vem realizando com os jogadores do Botafogo, treino, concentração no hotel, voltando novamente para o estado de Santa Cruz, até que ponto isso está sendo importante também para essa união, para os jogadores que estão se conhecendo agora em sua maioria? É muito importante, não só para a gente se conhecer, mas para eles entenderem o contexto, a história do Botafogo também, a grandeza nos mais de 100 anos de história. Então é muito importante, é o investimento da diretoria, porque nada é barato hoje em dia, e você tem quase 30 caras trancados no hotel desde o dia 26, desde o dia 2, porque no dia 26 a gente estava voltando. Então nós estamos treinando muito forte, eu sou muito exigente e eu tenho muita responsabilidade do jogo ruim, ruim assim que a gente poderia ter jogado, o nosso jogador poderia ter rendido mais, e eu tenho certeza que o grande responsável sou eu, nunca vou fugir disso, e os nossos jogadores estão buscando fazer o que eu estou pedindo. Então é ter calma, paciência e fazer os trabalhos que a gente acredita que vão dar resultado. Bom, Wagner, se dá para dizer que alguém talvez tenha aproveitado ao máximo o jogo 3, o Rapinha, né? Entrou no time do segundo tempo, fez os dois gols do Botafogo nessa atividade, é um jogador que talvez pela parte física hoje ele está no time de baixo, como é que você vê o aproveitamento do Rapinha já pensando aí no time, na preparação do Paulistão também? Com certeza, o Rapinha é um cara que tem muita qualidade, é um cara que sabe fazer gol, e é um cara que a gente quer que cada vez mais ele melhore fisicamente, porque você sabe que o futebol é um grande jogador, tem muita qualidade. Então é fazer com que ele entre em forma o mais rápido possível, de preferência nesses 12 dias que faltam. Amanhã é a nossa primeira folga, nós não tivemos folga ainda o dia inteiro, desde o dia 26, então os jogadores estão muito cansados, isso aí é fato, não é desculpa. E eu sou grande responsável, eu sou culpado por causa disso, então é buscar a melhor, buscar mais entrosamento, buscar triangulações rápidas, ultrapassagem, ter mais volume de jogo, ser mais insinuante com a bola, tomar decisões melhores de fluência de jogo, de rodar a bola. Então, é claro que a gente quer vencer, mas a parte física atrapalhou bastante e eu tenho certeza que a tendência é só melhorar. Bárbara, você observou em mais de 22 jogadores neste teste contra a equipe do Berlandia, é cedo ainda, é o primeiro teste, mas já dá para perceber aí uma posição mais carente, o que você precisa ainda para esse time do Botafogo? É claro que a gente não externa isso, né, até para valorizar os jogadores que a gente tem em mãos, eu preciso valorizar quem está aqui comigo e não quem está fora daqui. E a gente quer fazer com que esses jogadores que estão aqui deem o melhor que eles possam e principalmente honra a camisa do clube. Então, entrou lá, tem que dar o seu melhor, tem que trocar raça mesmo, tem que jogar como se fosse o jogo mais importante da nossa vida. Então, a gente conversa sempre, a gente vê as oportunidades no mercado, mas até para que a gente valorize os nossos jogadores, eu prefiro não externarem e a gente vai buscando as peças para fortalecer o nosso time. Ô Wagner, nesse pouco tempo de treinamento, parece que já é muito tempo, mas é pouco tempo de trabalho, né? Você conseguiu já, pelo menos no primeiro tempo, já montar uma base. E depois, no segundo tempo, você trocou o time todo. No próximo jogo, já viu nesse segundo tempo algum jogador que já merece pular para o time do primeiro tempo? Já viu alguma possibilidade boa nas mudanças que você fez de jogador que rendeu mais do que aquele que trabalhou no primeiro tempo? O futebol é tudo para ontem, né? A gente... Eu entendo que você tem que analisar um contexto maior, mas eu achei que o Rafinha fez um bom segundo tempo. Embora ele possa ser mais competitivo, ele sabe disso, mas a parte física ainda vai ser melhorada. O Ronald, eu acho que entendeu muito bem o jogo de alta intensidade que eu gosto, de ir no fundo, de buscar o Kaique Sá, a mesma coisa. Com uma jogada mais elaborada, com mais calma ali, com mais... Até com mais equilíbrio, né? No sentido físico, tá mais inteiro para poder acelerar no último terço, para atravessar a bola e criar a situação de gol. Eu vejo que a gente tem jogadores que tem potencial para ser desenvolvido, mas o tempo urge. Então, esses dois jogadores aí, eu achei que em muitos momentos a gente demorou para rodar a bola. Poderia ter trabalhado a bola mais rápido. Mas eu acho que tudo tenha uma hora certa, eu acredito que nesses próximos dias aí nós vamos melhorar muito. O professor, sobre o Rafinha, você pensa em usar ele mais como atacante ou um pouco mais recuado como meia? Como é que você pensa em utilizar o Rafinha no sentido? Tudo vai depender da maneira como ele vai fisicamente se portar. Vai depender da... não só da mobilidade que ele vai ter, mas ele é um cara que pode ser um falso móvel, pode jogar na beirada, pode jogar como meia. Então, vai depender do adversário. Então, eu acho que é um cara que é bem polivolente nesse sentido. Só para fechar, em relação ao meio articulador, aquele meio armador, você sentiu carência desse articulador? Olha, nós temos o Murilo Henrique, que é um excelente articulador. Lógico que está dolorido, está com uma série de... a gente está treinando muito forte desde o dia 26. O Rafinha consegue fazer ali essa função também. Então, eu vejo que é buscar a melhoria desses jogadores que nós temos ali. O Calabres também está pesado, está pesado no sentido físico, assim, dolorido, travado, né? E eu achei que esse foi o principal motivo hoje da gente não conseguir as triangulações rápidas, a gente não conseguir a dinâmica de jogo que a gente gostaria. Mas, todo ano é assim, você precisa de dois, três jogos ou, principalmente, você estar com uma distância percorrida, uma intensidade legal para poder estar cobrando isso dos jogadores. Eu acredito que a gente está num caminho certo, sim.